Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S60, então bora pro vídeo. O S60 é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 25 de setembro de 2017 e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 5, o PPI é 424. O pré-assessador é o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e sua frontal pela Dodge. A traseira possui 21 megapixels e a frontal 8. A traseira consegue gravar em 4K a 30 FPS. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Sua memória interna 64 GB expansível até 256. Na parte conectividade, ele usa aquele velho sistema de baia híbrida ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele conta com biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola, sensor de luz, barômetro e um magnetrômetro. Sua bateria possui 5.580 mAh e é fabricada pela própria Dodge. A entrada de energia de 12V e 2A possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Além de possuir o sistema de carregamento wireless, ou seja, carregamento sem fio, o Key Charger. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal e policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e prata, num peso de 337 gramas. Ele possui também a certificação IP68, que certifica que ele é resistente a água e a poeira. E se você quiser ver as medidas do aparelho, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Ele está saindo por R$ 960 nos links aqui da descrição e vamos aos prós e contras dele. A começar pelo processador, o Helio P25 vai te render uma ótima usabilidade durante o dia a dia. Ou seja, você vai ter um ótimo fluxo de aplicativos, quando você precisar trocar de aplicativos também vai facilitar bastante, por causa da memória RAM de 6GB. Além de sua bateria de qualidade, que possui também o carregamento wireless, que é uma novidade recente ainda, uma tecnologia muito recente, mas que já possui nesse aparelho. E falando de aparelho, também vale ressaltar sua resistência. Seu corpo em policarbonato vai ajudar bastante a reduzir impactos. Ou seja, é bem mais difícil essa tela vir a rachar. E por último, seu armazenamento, que é um ponto importantíssimo também, como eu vivo dizendo, 64GB sobra para a maioria dos usuários. Então, você pode ficar despreocupado em questão de armazenamento. E na parte de contras, eu não achei nenhum relevante, mas mesmo assim, só para desencarro de consciência, eu vou deixar linkado aqui o Helefone Armor 2, que é uma alternativa a esse celular, e não possui carregamento wireless, mas sim é uma alternativa ao Dodge S60, ok? Vai estar aqui no card e aqui na descrição do vídeo. Mas me diz aí, você compara esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você gostou do preview do Dodge S60, deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.